A carreta do E-Museu do Esporte desembarcou em Natividade, a quarta parada da nossa terceira temporada. Com direito a uma apresentação do projeto Bate Lata, enchemos de energia o interior do Rio de Janeiro. Do lixo ao luxo! Então, o que que acontece? No chão é lixo. Na mão deles. Com tecnologia, visita de projetos sociais, atletas e muita animação no parque de exposição da cidade. Você fez esgrima? Você fez esquia? Sobrevoou o Maracanã? Ah, e como é que foi o sobrevoo do Maracanã? Levanta, procura o que você gosta de fazer e foca naquilo. A carreta do E-Museu do Esporte fica em Natividade até o próximo domingo. Com muita tecnologia, esporte ao ar livre, acervo histórico e o mais importante, tudo de graça e com completa acessibilidade. A carreta itinerante do E-Museu do Esporte é uma iniciativa da Gama Desenvolvimento e Treinamento, incubada na UERJ, com patrocínio da Enel Distribuição Rio, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Rio de Janeiro, via Secretaria de Esporte e Lazer e apoio da SudERJ. Legenda Adriana Zanotto